Olá, acompanhe a partir de agora as notícias das Dioceses do Estado do Piauí com mais um Boletim do Regional. Foi realizada no dia 3 de outubro a solenidade dos 40 anos da instalação da Diocese de São Raimundo Nonato. A celebração aconteceu na Catedral e foi presidida pelo bispo diocesano Dom Eduardo Zielski. Também neste dia, todas as paróquias da Diocese celebraram de forma solene esse jubileu, de modo que se mantiveram em unidade com a Igreja Diocesana. No dia 7 de outubro foi comemorado o aniversário da dedicação da Igreja Catedral de São Raimundo Nonato, a mãe de todas as igrejas presentes no território diocesano. A celebração foi presidida por Dom Eduardo Zielski. Ainda em comemoração aos 40 anos da Diocese de São Raimundo Nonato, foi realizada uma sessão solene encerrando as festividades do jubileu diocesano. No evento, foi recordada a história da criação da Diocese e como ela vem caminhando até os dias atuais. Estavam presentes na solenidade o bispo Dom Eduardo Zielski, padres, religiosas e leigos da Diocese. Em nota oficial, divulgada no dia 7 de outubro, o bispo diocesano de Picos, Dom Plínio Luz, anunciou as transferências e nomeações de seis padres. O padre Carlos Danilo, padre Jonas de Moura, padre Fernando Amando, padre Feliciano dos Santos, padre Marcos Roberto e padre Sebastião dos Santos. Para encaminhar a decisão das transferências e nomeações, o bispo consultou pessoalmente os envolvidos das mudanças. Os detalhes você pode conferir no site dp15.com. Dom Juarez Souza, bispo diocesano de Parnaíba, presidiu o rito de admissão de cinco novos candidatos ao diaconato permanente. A celebração foi realizada no dia 14 de outubro na Igreja do Rosário, em Parnaíba. A ordenação dos novos diáconos está prevista para o dia 25 de janeiro de 2022. Como preparação para a 15ª Romaria da Terra e da Água do Piauí, foi realizada no dia 16 de outubro o quinto webinário com o tema Da Intolerância à Caridade – Como Vivenciar? O evento foi transmitido pelo YouTube e Facebook da Diocese de Parnaíba. No dia 19 de outubro, o Conselho Diocesano de Pastoral realizou mais uma live formativa alusiva ao Ano de São José. O Padre Raimundo José, assessor diocesano da Catequese e da Liturgia, abordou a carta encíclica Evangelium Vitai sobre o valor e a inviolabilidade da vida humana do Papa São João Paulo II. O evento foi transmitido pela página do Facebook da Diocese. Dia 21 de outubro, Dom Edilson Nobre, Bispo Diocesano de Oeiras, anunciou transferência e nomeação do clero da Diocese. O Padre Rogério Nascimento Santos, atualmente pároco na Paróquia de São Francisco de Assis, em Campinas do Piauí, será transferido para a Paróquia de São Sebastião em Tanque do Piauí e assumirá a função de pároco. Já o Padre Adenildo Godói Barbosa, oriundo da Arquidiocese de Curitiba, será nomeado administrador paroquial para a Paróquia de São Francisco de Assis, em Campinas do Piauí. No dia 8 de outubro, Dom Edvalter Andrade comemorou 32 anos de ordenação presbiteral. Pedimos a Deus muita saúde a Dom Edvalter para continuar firme em sua missão. Essas e outras informações você confere no site cnbbne4.org.br. Por hoje é só, até o próximo Boletim do Regional.